Você sabia que existe uma base pneumática e eletropneumática que pode absorver todos os impactos do seu veículo ou equipamento? Quero apresentar para vocês a suspensão eletropneumática hoje. Ela conta com um botão de regulagem frontal, onde você consegue ajustar a altura e regulagem de pressão, trilhos de deslocamento para avanço e recuo do banco, proteção sanfonada. Essa base pode ser de 24 ou 12 volts. Ela pode ser acoplada no banco. Estou com um banco com o sistema de base de altura, sistema eletropneumático, trilhos de deslocamento, base giratória. E o banco conta com encosto reclinável, apoio de braço, dois estágios. Temos eles também com regulagem de inclinação. O revestimento pode ser personalizado. Você pode escolher a cor e o logo do seu equipamento. Solicite seu orçamento com o nosso time de vendas.